em sério em sério em sério em sério tá fazendo espanhol no risco cabeças então vamos ver então já tô bem então você vai ajudar os caras aí eu não tenho arma ainda já tô com uma smg e uma pesada aqui a mercê tem cara comigo já tem o dinheiro do outro vou jogar em cima em cima tá livre tá em cima tá ali limpei tudo eu caí aqui se não tivesse aí a gente perdeu a caixa só isso falei que tá quebrei aquele nojento caiu aqui ó nossa mas ele foi crivado né a gente tá lá no fundo tô sem escudo monstro o cara tá rabarro hein o cara tá rabarro do lado pegar esse helicóptero e vou nos caras 26 metros abaixo atrás de nós aqui ó atrás ali ali ó caiu ali mano o papagaio não sabe o que ele fala não na loja não vai comprar ninguém não aqui aqui estão aqui já ó tem dois ali na frente aqui ó atrás de nós E aí o cara tá aqui atrás o que tá comigo todo mundo ninguém beleza o o nosso manda aqui em estão em peso nossa morto a morte não assim parcialmente tá ligado e deixa isso é tipo as minas de 15 né 15 é quase 16 16 é quase 17 17 é 18 parcialmente né e matei comprou matei perdeu ele perdeu embora bom então se lasque não se foi um tem embaixo aí embaixo tem mais um ele caiu na prisão tem tem uma 26 metros 26 metros deu por quem tá com esse fogo aqui não sei que é isso que é isso olha aquilo meu ficou na vida a vadia tô vendo em cima da prisão tem dois e torre tem um o da torre pulou a gente tá no sanduíche aqui velho não 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 ainda tem na casa do da torre ainda tem na casa do da torre e o cara que tá aqui e o cara que tá aqui tô vendo esse cara não toma aí pra vocês então eu acho que já é bom a gente correr cara ó pra torre torre não porra tem dois naquela casa tem dois naquela casa tô adiantando frente da prisão tô adiantando frente da prisão sim 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 eles tão tentando crivar eles tão tentando crivar nossa eu levei lindo aqui matou? você pegou ele? não não tô aqui embaixo tô aqui embaixo esperando o cara pular eles não tem muita opção não vão pelo fundo derrubado tem outro ali peguei não pegaram minha kill o cara dali o cara na casa ali o cara era na minha bomba em algum lugar eu acho lá do outro lado do outro lado é então eita piga piga viado aqui 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 aonde? olha ali ó roubaram minha kill eu tô simplesmente estuprado eu afobei e pulei pra baixo o cara deu uma cara muito falsa a família dele ele falou assim mano, deixei os dois na vida o maluco não te tirou nem vida só o pai tá em cima? só o pai tá em cima? eu tô aqui pô não sei o que eu... levei atrás levei daqui das costas dá pra te salvar? pode ir longe pode ir longe vai nessa pode salvar vai nessa lá segura, segura ah velho vai lá olha aí o papagaio de uma casuta falsa velho o cara tava lá embaixo se liga o papagaio fica aí, fica aí Matheus vai embora nossa tem muito nego aí travou a sua arma caraca tá de hack Matheus poxa craqueado hein Matheus craqueleu mano ó, vagabundo trocando barra aqui embaixo pode cair lá no loot ou não? deve cair lá? não, o cara tá marcando ali mano se você cai aqui em cima primeiro depois dropa lá se não vocês vão... os cara vai seguir chegando o loot de vocês tá aqui no canto tudo certo o pai precisava comprar uma caixa de munição hein vou nesse mercado aqui atrás velho ai, caí caí boa, vou pagar ele vai pegamos pegamos tem de novo né vai pegamos pegamos pô ai peraí eu sou 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 cadê Matheus cadê Matheus você tá aí dentro? não vocês tão embaixo ou vocês tão em cima? tô em cima tô aqui no chão e você san? tô em cima tô em cima Eu comprei caixa de munição, tá aqui, tá aqui, tá aqui, a caixa de munição tá aqui. Tá na loja? Rápido, pingo verde, rápido. Pode vim, pode vim, rápido. Fiz aqui logo. Não vou ficar sem munição. Eu não trouxe em cima porque eu tava sentado. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, não, não. Eu já tá dropada. Quem quiser munição tem que ir lá pegar. Ah tá, peguei, peguei. Arriscar a vida, né? Cadê? Ô Sans, volta, Sans. Cadê você? Você foi onde, Sans? Tô pegando o Odont. Você tá com medo, mano? Calma, véi. Tô em choque, mano. É, os cara tá aqui embaixo, dá pra gente guardar aqui. Onde que eu acende aqui, mano? Aonde? Não tem aí, pô. Ô, louco, aonde? Ixi, vai ter que dar a volta. Sério? Putz. Rapidão, bem rapidão. Tão longe, tão longe. 42 metros. Vai. Tão longe, ele tá quase esperando ali, ó. Tô aqui. Vai. Tão esperando aqui mesmo. Tão. Espera. Calma, calma. O cara tá aqui, Sans. Eu sei, calma, pô. Vem na boal. Só de vocês eu tô olhando, tô olhando aqui. Vai. Tão longe, velho. Tão longe, velho. Tão longe, velho. Tão longe, velho. Ele vai pegar. Tão longe, o monstro. Ele vai pegar. Ah, um boi daqui, velho. Tem um, tem um. Dois subindo, dois subindo. Ai, peguei um, peguei um, peguei um. Nossa, eu morri bem na hora que o bagulho foi cativado, mano. Nossa, eu também. Caramba, velho. Mano, é um cara muito ridículo, velho. Boa, seu, boa. Monstro. Monstro. Carrega e pega o outro. Monstro. Fica com o MP5 na mão, pô. Tá maluco? Eu não tenho dinheiro não, viado. Fica com o MP5 na mão. Fica na minha bomba ainda. Ele que otário. Ih, tá sem shield, tá sem shield. Tem dois lá, pô. Nossa, são dois, pô. Nossa, viado. Você tem que sair por baixo, na moral. Não, os cara tá embaixo, pô. Um eu vou conseguir na promoção, só preciso de mais 200. Pega do dinheiro ali, pô. Pega do dinheiro ali. No loot. Não vai dar, não vai dar. Os cara tá marcando, os cara tá marcando. No loot, pô. Os cara não deve sair mais não. Eu tô com um iPad. Você tá cego? Olha lá. Estão em cima de você. Você tá de máscara, você tá de máscara. Fica aí, fica na moral. Você tá de máscara. Espere eles pular, que você vai pegar eles por trás. É, é, isso é verdade. Monstro. Aí. Pegou. Atrás de você. Comprou o cara. Vai, vai. Tá com máscara, tá safe. Ó o cara na loja, ele tá na loja. Tá na loja, vai lá. Pode pegar. Monstro. Não vai, não vai, não vai. Vai embora. Não compra ninguém não. Vai embora. Ele tá atrás de você? Ou não? Espero que não, viando. Você não tem mais bala pra essa arma aí não? Putz. Não tem. Vai que você tá safe. Pode ficar aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Você viu ali, né? Você viu ali, né? Não. Ah, é subindo lá. É, ele tá aqui em cima, ó. Nossa, filho. Que fácil, hein? Ai. Fica aí. A arma deu uma leve quicada, ó, né? Tem munição aí pra você, ó, de SMG. Não quero. Você vai ter que ir pelo telhado, hein? Monstro de outra cabeça, esse Sam. Não, 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 não. Não tô embaixo. Vai que é sua, Sam. Vai que é sua, moleque. Vai que é sua, moleque. Você... É você, V2, V2. Deixar os caras se matar. Nessa beiradinha, você tá fake. Nossa, cara. Ai. Ai, fechou pra você. Ó o cara aí. Monstros. 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 Que desculpinha, hein? Cara... Cara, se é MP5, tá cribando ou não tá? Que linda. Que linda. Manda uma... 6 mil. Deixa você ficar olhada. Sans... O meu tá aqui. O meu tá embaçado aqui. Caraca. Deve ser fácil, desce. Zé, desce. Não, 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 não. Zé. 268. Tô parado. Tô parado. Tô parado. Tô parado. O meu tá viado. Carregui geral em. Bom, família. Essa daqui vai ser a última. Eu tô indo pro box. Vai acabar com o pai em volta, hein? Ah...